Ela sabe o que é da vida Não é mais criança, uma criança arrependida Ela sabe o que é o amor, porque já amou, já amou Ela sabe o que é sofrer, porque já sofreu demais Eu não tenho culpa, se você sofreu, você está sofrendo Eu não fiz parte desse amor, porque você não deixou Eu não tenho culpa, se você sofreu, você está sofrendo Eu não fiz parte desse amor, porque você não deixou Eu te amar, te amar, por que você não deixou Eu te amar, te amar, por que você não deixou Quero ver essa galera linda dançando corró, um bronze do sucesso La Costa, bronzeada, ao vivo Eu te amar, te amar, te amar, te amar, te amar